E aí Pai, tem que parar de a gente pegar aquela lupa ali, quer um laranjinha, um nó tão A gente já garante a caixa, né? Próximo vou ter que reiniciar o jogo, velho E aí, rapaz É que a gente gosta. O WVPN de novo Esse VPN é o que? Eu vejo que se o cara não tem o conhecimento Dessa parada, ele pode deixar o computador Ele exposto, alguma coisa assim, não Não tem nada pergunto É que assim, o VPN que eu uso Ele muda a rota da minha internet Pra melhor rota pro jogo Achei que ele queria atropelar O cara é maluco aqui, cara Caralho, é o Brian O cara veio de ré aqui Fazendo loucuras Achei que ele ia entrar na garagem E atropelar eu e dava ali Caraca, o Bruno da Papão mais drag Mas continua, isso aí é normal, né Eu sou o Papa O Xirra, continua aí Aí, tem esse VPN? Ele basicamente, ele melhora a rota da tua internet Tá ligado? Pra melhor rota possível pro server do jogo É aquele exit lag, sei lá É, eu tô usando ele O parceiro dele vai e tal Isso, mas aí também tem o simples VPN De mudar a localização da tua internet Tá ligado? Que aí você simula que você tá, por exemplo, nos Estados Unidos É a mesma coisa que ele faz também Caralho no amarelo Entendi aí, tu vai cair lá no lobby do Torrace No caso Isso Mas ele tá em cima ou nox? Tá em cima Ah, é no prédio vermelho É Ah, tá Eu vou ver se eu pego a lupa ali embaixo do nox Ok Vou pegar aqui Eu tô vendo ele lá Ah, é isso Tem o cara aqui fora Vim, rapaz Tô voltando Ah, o cara que me deu Merda Vou ver por trás Porra, que merda O cara me pegou Que brinco o deixe dele Mas eu tô bem lagado Não, mas se eu voltar no Gulag aí Não vai mudar nada Porque a gente vai comprar caixa agora E vai ficar se iniciando Ah, o cara tá de launch Tem outro, tem outro Chegou mais longe Tomei de launcher na base No meio dava Esquerda Valeu Preparado para remobilização Aqui, cara Para de enxocar Dá pra cair na lupa, nox? Tá Tá, eu tô do lado Corrido, ok Matei um Boa, nox Não, para essa grana aí, hein Pois é Tem que lutar pro Langell Aí, outro aqui Ah, caiu Voltado E sem bala de NPC Aguardando Próximo objetivo localizado Eu vou indo lá pra... O seu aliado entrou no Gulag Tá vendo ele aí, Norton? Vai garantir remobilização Os caras vão tentar usar a loja aí, viu Agora Mas a gente tá fudido Vem arma, fica mirando Ah, que isso O cara já sabia que eu tava aqui Vou combinar um bom rapidinho, Rodava Só pra pegar uma arma Ah, não Foi Tá em cima do bagulho Acabou ter que subir a escada Puta que pariu Só pegando uma arminha aqui Só pra... Ficar no esquema O seu aliado tá remobilizando Aguardando Norton, siga um pouco no alto aí Que eu vou... Eu vou pegar a lupa Você pega a próxima, tá? Beleza Logo, meu time Isso aí foi só um... Lápis, lápis Um lápis Obstáculo aí na nossa jornada Facilmente com o Tornável, tá entendendo? Tá lá pra casa amarela Acabaram de chamar alguém na loja Pai, eles estão na casa amarela Eles estão no topo da casa amarela Puta que pariu A gente tinha que pegar aquilo lá, cara É, eles estão na casa amarela Relaxa Caralho, nossa Como você fez isso? Tem outro aí em cima Tem outro aí em cima Tem outro aí em cima Indo por aqui Porra, dáma Tenta dar um tiro O cara tá um tiro lá em cima Vou tentar subir Vamos subir Não, porque ele deve ter usado placa, hein Não vai tomar em petórios Pena que era esse fuzil aí, Dava Se fosse outro, eu acho que matava Derrubei um aqui na caixa Bateu de cima Boa Aí embaixo, Dava Aí, aí Esse é um cara, é um cara ali Tem um subido, tem um subido a escada Passei Boa É a vingança, irmão Você acha que vocês vão matar A gente vai ficar por isso mesmo? A vingança A vingança Vai desse cara aqui Partindo na casa amarela Ó Coletão, hein Coletão Cheio da grana Puxa, papai Puxa, papai Os caras caíram Nas casas pelas vermelhas aí, tá? Alguém pega o mochilão ali Beleza Vou pegar aqui Eu vou comprar o Bruno, tá? Beleza É a caixa de nossa mão, né? Não, me dá o dinheiro aí, gente Me dá o dinheiro Ih, peraí 4, 5, 6 Já foi Já entrei já Seca o meu dinheiro aí Vai não Foi? Já compra a caixa Não sei, não sei Tô vendo aqui Foi, foi, foi Cheguei, Bruno Cuidado, tem gente por aqui Me dá cobertura enquanto tem essa caixa aqui Tô voando aí Sim, sim Toma O cara acha que vão matar A gente vai ficar por isso mesmo, Bruno? Não, eu vou comprar caixa aqui na nossa loja Eu vou comprar na nossa loja, cara Na minha casa, cara Porra De brincadeira Se tiver placa aí Pode comprar Eu vou Eu vou comprar É, dropei Vários aí no chão Pra vocês pegarem Mas também não tem mais jeito Pra vocês verem mais dinheiro Eu tô com 5 aqui Ah, vamos nessa Eu tô com uma quilo aqui Na moral Essa aqui eu tenho que mostrar Pega aí Pega ela aí Pega ela aí Usa aquela corridinha Com a arma pra cima Que tu vai ver que ela tem até um design Tá ali, é diferenciado Porra, velho É, é diferenciado Eu gostei Já mandei a anaconda Já na arma No fuzil Bora a missão lá Bora, 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 bora Ó, time Tem placa aí? Sobrante? Eu dropei 4 no chão ali pro... Nóx Só um É, eu tô com 5 Aham É, só pra ficar Com 3 aí Peguei 2 só Dropei uma aí no chão Ah Levei Vamos Opa, vidro quebrando aqui na direita Ali, Nóx Ele já passou ali pra esquerda Amarelo Ele já tá na esquerda aí Tá aqui Rua, tá na rua Peguei o colete dele Não sei o cara não vai ver Tá do outro lado Foi pra direita aí É, se ele botar a cara aqui do outro lado É vá, pô, instantâneo Morreu Morreu? Tem coletão Beleza, pega o coletão Tá todo mundo de coletão? Como é que tá isso? Vou pegar agora Quem não tá de coletão? Eu não tô de coletão Eu não tô de coletão Nóx tá, então, beleza Só falta um, então Vamos fazer essa... Eu tô ferrado, na real Tô sem placa, sem munição É, vamos pegar dinheiro agora A gente compra placa Eita, se tiver win nessa Mil estrelas Aí eu gosto, hein Aluguel pop já sim É... É... Adriano mandou a aposta, filho O aluguel E como é que tá o aluguel aí Na live de vocês? Tá rolando? Tá falando dele É, eles gostam de falar, né? Vamos ver se eles estão falando sério Vamos lhe falar sério Descobrida por The Win Acho que o vídeo na loja vai comprar umas placas agora Eu tô com 7 A missão todo mundo tem, né? O que é? Será que você vai fechar pra missão? Pode fechar lá pro laranja Eu tô full Pode fechar lá pro amarelo Quero ir pra lá logo? Lá na... Naquele troco lá, que é bonzão? Partiu Tem uma loja ainda Pegado o bagulho ali A nossa equipe... Vou dar um tiro aqui que ele ia dar um gole, hein Tá Não sei se eu vou de MP7 ou MP5 Deixa eu ter pegado o sniper Se eu soubesse eu ia fechar aquele troco lá Esse cara que eu matei, que eu subi a escada atrás dele Tipo assim, cara Ele nem faz ideia que eu tava ali Tipo, eu tava correndo a um metro dele e ele não escutou, sabe? Bizarro Tô te falando, essa jogada, ela é muito boa É porque você não tava em cima, mas digamos que quem estivesse perseguindo ali Pulasse, quebrasse o vidro e fosse matar ele, o cara não ia ouvir também, tá ligado? É, sim Ele ia ouvir o vidro quebrando e ia falar assim Ué, o que que aconteceu? Ia morrer Ó, cuidado que às vezes tem uns deitadinhos ali em cima, hein É, eu usei o treco e não achei ninguém Menos mal A gente tá muito bem posicionado aqui É até pena, a gente tem aqui tão cedo porque aí cansa, né Ficar aqui tão tempo Pois é Aqui já é o melhor lugar já da sexta Vocês tão com o sniper aí, alguém, tá? Eu tô, eu tô Eu tô com a minha 3x aqui que o bagulho funciona, hein Tô fechando pra cá de munição pra nós, Bruno, tá? Ah, ótimo, ótimo, ótima ideia Que aí? Cês tão se interessou? Dropei até o dinheiro aqui, ó Ah, daqui a pouco que vai tá sem Outro dia fechou pra cá, cara, acho que eu derrupei um cheio de munição aqui mesmo Eu vi uns 5 caras, tá ligado, nos prédios aqui E o norte só mandava o persígio Eu derrubava com o sniper e eu marcava lá, lá norte Sério, mandava o persígio Toma, aí compra ali Comprei a caixa de munição aqui, viu? Mas já vai usar ou é pra guardar? Cadê a caixa? Não, não, daqui a pouco usa, daqui a pouco usa Quer que usa agora? Tá sem? Não, mas já que a gente vai ficar aqui, vai lá em cima, dropa a munição Eu tô bem também Ah, tá certo, tá certo E aí solta a caixa aí que a gente pega Ah, verdade Dropa aqui em cima, então É verdade Dropei munição de SMG também aqui, que eu não tô usando, acho Dropei SMG e ARs, né? É, eu dropei essas 3 mesmo Só ficando esses prédios malditos aí, mano, eu não tô vendo ninguém no alto deles Fala que tá muito cedo mesmo, ué É Cara, mas não tem como, é o melhor lugar Cara, mas não tem como, é o melhor lugar Explodiu a caixa aí Cara, vocês vão ficar bravos comigo ou não? Ai meu Deus, que que é? Fala! Eu não peguei a caixa Puta merda, hein, Bruno? Não, mas eu arrumei a munição de alguém aqui, tá? Ainda tem 210 ali Não é que eu passei aqui que apoia direto a live, tu falou que tá com uma bactéria, tá valendo a mensagem dele Bactéria louca Tá desejando melhoras Bactéria filha da puta É aquilo, né, a gente tem que agradecer sempre Porque sempre tem como piorar Às vezes tá tudo certo aí, a gente tá reclamando Aí pum, aí descobre uma bactéria maldita Oh, caiu vagabundo aqui, ó Sim Ai, não consigo mirar Aqui, ó Tem gente aqui Lá, tem gente aqui, ó Mas tudo muito longe, né? Ah, tá, já vi esses aí Tem que dar um bar do moú, bar do moú Pô, a árvore tá na frente, não chego direito Quebrei o colete do outro Vamos tirar Vamos tirar a churrasqueira aqui, pegar o cooler Porque a gente vai ficar aqui um tempo, hein Ah, como que eu não sei ter isso? Botar o gelo no cooler aqui Caralho Cara, você é besta, velho Esse cara só pode ser, velho Tá tomando de sniper, tomando de outro e fica lá Oxi, me arruma 1.200 aí Aham, é, eu derrubei ele, tá, mas não vai adiantar nada É, mas... Derrubou, pô, oxi, eu tô com a strike Não, não, mas eu tinha avisado duas vezes já, mano Que eu derrubei dois caras, pô Avizou? Avisei, dos dois caras Um que tava lá embaixo, foi restado Ó, então tá falando tanto aí que nem... Ó, tem gente aqui também, tem gente aqui também Quebrei o colete do azul Mano, esse cara não, esse cara é impossível Ele fica Eu derrubei ele lá de novo, cara Seguindo Mas tem que ser no telhado Caraca, esse... Eu tô tentando acertar o cara de olho Vocês querem? Não, não adianta Não, não, não Ó, no vermelho que eu marquei lá, tem a galera lá, hein Beleza Nem tô vendo o vermelho, bicho Dá uma olhada aqui pra trás Meu, eu tô aqui embaixo dando uma olhada... Muito longe, eu tô tentando acertar aqui Só pra gente tomar incursão, é É, nessa de longe é mais pra treinar a mira mesmo É, exatamente É difícil finalizar Só deixar os caras putos Quer uma caixa pra que a loja Nada bombeiro A gente vai começar a ver vagabundo quando fechar a próxima safe, né Se fechar aqui Aqui é só o centro Central Park, risos Ó, ó os caras caindo aqui, ó Vamos, vem aqui Cato, subindo a escada ali, cara Pega a munição de MP7 Ah, não tá bom o MP7 Derrubei ele, derrubei ele Ih, tomei de trás Tomei de trás Não consigo marcar, tá tão longe, véi Cuidado, hein Não, não sei marcar também Não consigo tacar o negócio Esse cara que te matou, dava, foi perto? Foi de trás, não sei Foi sniper de trás Então, aqui o que veio pra mim é Oxi, olha lá onde tu falou, ó Nossa, tomei da... Tá no rosto Tá no rosto Ok, calma Só ele meter a cara O cara pulou de pra... Eu tomei de... Caralho, tomei de trás também Porra Tô com laser aqui de mirada É, aqui a gente só fica meio que alvo fácil, entre aspas Quando... O bricolete no outro cara lá, tem mais no, tá? Quando o Dino ia ser que a gente vai ficar... Que bricolete Tá no tiro, galera Aquele que eu atiro o maluco lá Oxi, erra, dropa o dinheiro pra mim Peraí Ah, meti um missile lá Agora tô as mãos da direita Que bricolete lá de novo Tô vendo um É, meio que gastei o ataque à toa Não pegou aí ninguém Cara, mas é muito... Tem muito... Tem muito sniper aqui miradinho na gente Aham Eu tô até desci aqui pra... É, pra dar... Economizado nas placas Inclusive, como é que vocês estão de placa aí? Quatro, sete Tomei Uh, cara da direita Tá na direita Quem tiver aqui em cima de sniper nem usa a placa, velho É Caiu, caiu Levanta rapidão Uuuuh Barulho, que a gente tem que ver que os caras tão amaciando a gente aí Daqui a pouco vão brotar aqui embaixo Que a gente não pode tá de bobeira Sim Eu tô olhando embaixo Eu também tô embaixo Ó Fudeu, velho É, vai ser impossível Pudava, compra mais placa aí, ó Toma aí Muita na cara toda hora agora, velho É, vamos deixar o gás fechar agora É, que agora um monte de gente tá marcando aqui Deixa eu fechar aí Comprei A placa aqui É, a gente vai ter que movimentar pra cá E vai ser a nossa vez de devolver Puxa, tem placa aqui em baixo Beleza, é que eu não usei a minha ainda mesmo não Eu vou levar duas aí em cima e vou pegar elas Ninguém tem trophy não, pra daqui a pouco botar o trophy aí em cima Os caras vão ficar chatos de bazooka, essas porra Peguei as placas aqui, jovem Ah, tá Nossa, nesse próximo safe aí que vai vir vagabundo Ó, de NNN, de NNN Não sei de onde, mas eu vi o... os caras lá Tô tentando me atirar aqui velho, na escada Tô vendo um cheirinho de longe Ah, é do bordo morro O cara perguntava... pô, ainda? Derrubei lá Caraca, esse cara aí O Xena derrubou esse cara assim É, eu tô vendo Ó, o míssel Ataque de dispersão aliado eminente É, mas aqui o veio Pô Alguém finalizou ele já Bande inimigo acima Bom, eu acho que os caras vão começar a aparecer daqui a um minuto Ali embaixo, ó Detrou no verde Lá atrás do bombeiro Até lá a gente pode ficar mais tranquilo Será que era ele que tava me atirando velho de lado, mano? Ah, cara, tomei Ele é ali do bombeiro, eu acho Pô, os caras tão calibrados nas diaper aí A gente precisa de você, cara Eles tão com sangue nos olhos Foi da direita ou da cidade, seu outro mundo? Foi lá do bombeiro mesmo Ah, tá bom, meu Deus Os bombeiros vão ter que vir, né? Não, os caras são burros que estão provocando a gente aqui Vão ter que vir pra cá depois É Sim Alimentando o ódio É, por exemplo, as vezes o cara tem que atravessar do bombeiro pra cá Aí ele fica te atirando lá Aí o gajo fecha aqui Aí ele tem que atravessar se fudeu Tá querendo, tá querendo Ou ele faz isso Caralho, tomei Cara, não tem como ficar assim de safe aqui, tá ligado? É, tem que sair do... Calma, calma, você não O que? Ah, achei que tu tinha usado selfie Era o norte que tava te salvando Ó, mas a gente deve estar muito perto já pra atacar ataque Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás Nossa, fudeu Não usei o colete Derrubei, derrubei Pronto, na minha esquerda Finalizei Ai, tomei, tomei Merda Ah Matei um ali Derrubei esse aí do lado do carro Tem um aqui, ó Nossa Tem subiu na escada Tem subiu na escada Ah, não tem no Rulag Ah, eu já... Cabeçou no Rulag, Rulag Cabeçou no Rulag Só tem o último, eu acho O Xirra O Xirra... Eu vou tentar salvar o Xirra Me dá cobertura, nox O nox Valeu Vou entrar aqui pro Rulag, tá? Rapidão Ah, entra aí Tem dinheiro pra caramba aqui, eu acho que a gente consegue chamar o Dava também Sim Beleza Eu acho que foi geral, mano Ou então tá faltando um muito escondido, muito escondido Cato o dinheiro aí, vê se dá pra trazer Sim, tô catando aqui Tem placa Uhum, peguei placa É, falta ainda uma grana Tem aqui uma grana Bota essa... bota essa Claymore aí, boa Bota essa Claymore aí Ó, cara aqui ó Ah, não consegui marcar Aqui ó Ó, a gente tá safe aí Um time Tinha um dinheiro no chão ali Derrubei, derrubei, derrubei Qual foi Dava? Tinha um dinheiro no chão ali que ninguém pegou, tá? Aonde? 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 Lá embaixo, o nosso... falou Eu tive um em todos os loots É? Bom Bom Bom, um loot aqui, não tinha dinheiro Outro loot aqui Não, deixa, deixa, deixa É Derrubei um aqui, o outro eu consegui só Ficou ver quem é Ficou ver quem é Ficou ver o colete Ficou ver o colete Tá faltando uma árvore na minha frente Boa Tava pra ir lá ver esses caras Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aí atrás dessa máquina de guerra Tem cara aí atrás dessa máquina de guerra Desse? Desse aqui do azul? Isso, do azul Sem colete Muito usado, muito usado Tá sem colete Comentou, peraí Tem munição já Volta aqui, volta aqui Calma, calma, de boa Tá de boa Tá Derrubei Boa Só tem mais um Aí Boa Nox Vê se tem dinheiro esses puto aí Isso Acho que tem dinheiro agora Esse aqui não tinha Ó, já tem, já tem Salva lá, salva Boa, boa, boa Tá bem Peguei seu IV aqui Ah não, o senhor já tem Tô tendo lá também Caralho, tem que ser rápido pra eu conseguir pegar minhas coisas Sim, sim Peguei meu IV do corpo do cara, tá? Boa A gente tira aí, Nortão Tem, tem, tem placa aí nos caras? Tem, tem placa, tem placa Não sei se Tem cara de launcher aqui embaixo que jogou mais ou menos pra essa direção aqui, ó Ou foi na agente ou foi alguém na direita Eu achei outra placa aqui, boa A gente tá se fechando Eu não tenho munição, até aqui Peguei, peguei, peguei Máscara, placa aqui também Eu tô com máscara, placa, tô com tudo Opa Beleza, foi Tô full, hein Ó, tem cara aqui, ó No azul Seguindo por aqui No meio aí Eu vou olhar aqui pra direita Ver se tem algum Maliant Aqui em cima ainda Já vi lá no azul Aqui ó, time aberto, aberto Abre nele Eu marquei Eu marquei Eu marquei Eu marquei nele Caiu lá? Não consigo finalizar Finalizei, finalizei Boa Tem outro aqui, ó Tem o time inteiro aqui, ó Quebrei colete da Mara Quebrei colete da Mara Quebrei colete da Mara Atei o ataque neles Boa Aqui ó Marcando nova zona segura Não vai ficar em pé, meu amigo Faltam dois caras, hein Ah, são os dois derrubados, não são? Tem uma derrubada lá na pedra Pode ser Vamos almoçar Pera, deixa eu mandar ele vir Tira o de ghost Tem Atrás da pedra Na cabaninha A minha é bastante Na banquinha de jornal ali? Isso É assim morrendo Derrubo em um Boa Outro ataque da pedra Eu não ganhei, não Não foi de zero Atrás da pedra, ele tá quase morto Eu vi, eu vi, eu vi Tá morto, tá morto Boa, tava aqui no self Boa Vambora Vambora Aquele lugarzinho ali não tem como, né? Não tem como Ali é história Não, ali é muito pico que é lugar